Pensando, olha a primeira vez que eu quero usar o emoji de pensando aqui, esse cara é intelectual, o que você tá pensando rapaz, você vai chamar um sapo afrita, vai matar minha carta, bem que tem um outro, eita porra, que pesado isso aí, o cara pensou bem, o cara pensou bem, agora a investida começou moleque, vai chorar, o que é que esse bicho tem dele, ele não tem reforço não, o pior é que ele não, ele tem, ah, é o cara que eu tô atacando, isso é um beleza, o cara doide da porra, pra não perder dois pontos e rindo, ele perdeu o coragem, é o filha da puta, é o cara, o cara perdeu ele, O pé da criatura ainda põe no seu cú. Toma uma flechada do arquivo. Gostei, do que é isso que tu tá fazendo aí? Jogando mana fora pra intimidar o jogo psicológico do cara melhor do que as caras. Caralho, meu filho de raparinha! Perdeu 4 pontos de vida. Perdeu, é burro dele. Tá indo tomar 3 flechadas, otário. Caralho, é bíblico. O único óbito é essa carta dele. Caralho, é pesado isso aí. É pesado, né? É pesado, né? É pesado por ele. O lugar de ele entrar, olha, ela é barata por 1,3. Começou, tá? Para dar um barrão, vai dar a pontinha daquela bicha lá. Logo o doido, a égua! E essa bicha tem o quê? Cochina! O cabo se lascou! Puxi doido, essa carta! Eita doido! Essa carta! Onde é que não caba com uma máscara? Onde é que não caba entre e atira no próprio pé? Caralho! O que eu faço da minha própria carta de foto? Mata ela! Não tem mana preta aí, tu não tem um assassinato aí. Eu tenho que matar a própria carta de foto. Mata ela! Venha meu filho! Pode bater 18 vezes! Ah não! Ah sim! Ah sim! Não chore não! Você não pode nem chorar! Dá bem! Caralho! Que bicha! Que gay! Ei doido! Ela não fez nada para ninguém não! Quer saber dessa puta não! Alivia aí pro negro! Alivia aí, parça! O cara é foda! O cara ganha quanto é que ela ganha? Ela ganha de 2 e perde 2 aí! Eu não tenho um saprófito infinito! Pau no cu de agenda! Chegou bem na hora! Minha Fia, parça! Minha Fia, fácil meia logo a discórdia! Menos nove minha Fia! Me de aí! Papai! Deixa eu fazer a conta aqui, olha! Tu tem 5 né? um dois três quatro cinco um dois três três foi pois é né cara eu não vou bater que você tem como bloquear e eu vou bloquear com o que eu tenho cinco criatura para bloquear cinco criatura naquela naquela rodada ali o desaforo do mundo ainda tá valendo depois tudo é para tá vendo esse emblema aqui ó e no lado da tela e não disse que criou uma mana pode ir atrás pode ir atrás de tomando bicho vai bloquear não vai bloquear não se não bloqueia é pior e se não bloqueia é pior papai é ganhar de dois dois jeitos logo da chibata e do e do emblema e previna todo o dano de combate quer ver isso é foda mas o cara perdia mesmo se ela bater caralho meu filho perdeu duas partidas e três do emblema em um também para também para de volta ao jogar a partir de volta do jogo papai sua vez pensando foi massa aquilo a partida do cara que disse que estava pensando o cara intelectual da fã e o doido de vida vai me salvar e ela ainda ganha a recolher até se gostaram de parar e não vai me salvar aqui ó mas o cara não vai jawar é isso que é só fazendo assim porque a gente tem um grande mesmo é um grande mesmo que ele a gente tem uma coisa que já tenha ouve pra fazer assim que você tem um grande e não tem um grande lindo e nem direito a gente tem duas vezes e aí é isso que é isso que fica em um grande até mesmo assim que não tem um grande tipo de fazer aí que não tem um grande o ataca sem pensado nas criaturas tanto de bunda virada aí o cabra é com e aí 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 o melhor parte da minha melhor que quando cada um pode defender mas eu tenho um bíblio um dois seis sete e nove dez uns dosados é muito é muito o que eu faço deixa eu defender pelo menos isso já que eu não sei quanta uso acaba não quis pagar cara não quis pagar pesado em tritões imortalizados amém tritões imortalizados dois tritões dois tritões entram e quatro tritões entram e Seix Tritões então isentro vida tudo em embarcador filha repareiu e também marcador seus erros ae a tritões imortalizadas foi поэтому rio ganhei eu não tenho nada para provar para ninguém